E o que todo mundo está reclamando na World Wrestling Federation é a interferência sempre indevida do Rode, o amigo do Jeff Derritch. Olha ele aí, sempre ele entra nos combates para ajudar o Jeff Derritch nos momentos mais difíceis. Interferindo aí contra o Antutriquid, você vai ver, olha ele aí. Chega na hora de poder liquidar com ele, interferiu contra a Reis Oramon. Será que essa situação vai continuar assim? Deixando contente o Jeff Derritch? Aí ele ri, né? E diz, essa não é uma grande torneia, melhor mesmo do que você estava imaginando. Vamos voltar ao Royal Rumble em Tampa, na Flórida. Jeff Derritch estava lá e você também à beira do rio, luzes brilhando. E eu liquidei com todos, um a um, me tornei o novo campeão intercontinental da WWF. Venci o Antutriquid. Venci o Antutriquid. Fui destruindo todos. Pode ter até o Antutriquid no seu córner, o Reis Oramon. Eu vou ganhar todas. E aí, Tico? E aí, bad guy? Sou o melhor cantor. Sou o rei do entretenimento. Você, Ramon, pode usar quem você quiser os córneres. Eu sou o campeão. Sou o maior cantor. Sou o maior artista. Eu sou o ídolo. E você tem alguma coisa a dizer, Ross? Que nós não somos os melhores? Vamos ver o que o Reis Oramon fala. Jeff Derritch, de onde eu venho, é assim que se trata o homem. Quantas vezes você ficar de pé, quantas vezes você vai cair. Eu vou lhe pegar. Vou lhe pegar. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver. Vai ser um grande desafio. Vamos ver. 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 Vamos ver.